Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Aiz Santos, cara da RDK Pinturas E vamos aí pra mais um Responde aí pintor Gente, mas pra mim continuar com esse quadro Cada vídeo aí que eu vou fazendo aí Bater uma meta aí uns 300 likes aí Pra tá ajudando, porque é difícil É brincadeira não, viu? Tá postando vídeo todo dia pra vocês aí E tô achando bacana aí, respondendo as perguntas de vocês E hoje A pergunta aqui feita É de Domingos Mascarenha E mandou assim pra mim, ó Boa tarde, aqui é do Estado do Pará A tinta semibrilho segura no gesso sem selador? Ou ela tem perigo de soltar depois? Muito legal seus vídeos Um abraço Domingos Mascarenha, um abraço pra você aí Rapaz Eu aconselho você a fazer o procedimento certinho É você passar realmente o O direto no gesso Não precisa passar fundo preparador não Conselho você passar o direto no gesso Ele é bacana, ele é próprio pra isso E vai ficar bem bacana aí a sua pintura Se eu falar pra você que corre o risco de soltar Não corre o risco de soltar Mas é bom você deixar a superfície Com a demão fosca E você vir com a semibrilho por cima, viu? Espero que vocês tenham gostado Deixa um like, se inscreva Compartilha E aí, ó No Responde Aí Pintor 300 likes por vídeo Falou galera Um forte abraço Deus abençoe Fui Tchau 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 Tchau